Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte aqui do nosso canal Azedou pro Barbudinho, azedou e vai continuar azedando né gente Incrivelmente ele está se autodestruindo cara É incrível o que ele vem fazendo consigo mesmo com o seu governo né Só ele pra fazer esse tipo de coisa gente, é só ele Agora vem a história dos móveis, vem a destruição da economia, é muita coisa E ele está sendo abandonado até pelos seus aliados né Quando isso começa a acontecer, já já a gente espera que venha o afundamento do barco dele Não do Brasil, a gente não torce igual eles né Torcendo pra dar errado o Brasil, pra tirar o ex-presidente Bolsonaro A gente não torce pro Brasil dar errado, eu torço pra que dê certo Mas ele está se autodestruindo então E caia logo pra que a gente possa ver o Brasil decolar de novo Que hoje se o Bolsonaro fosse presidente o Brasil estava em um nível que Rapaz Que caiu por terra também nessa semana né 261 móveis que tinham sido dados como desaparecidos, perdidos no início do governo petista Finalmente foram encontrados né O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro Acionaram a justiça e com razão contra o Lula Por atribuir falsamente a eles o sumiço desses móveis do Palácio da Alvorada Eles estão pedindo uma retratação e uma indenização de 20 mil reais O Lula chegou a sugerir num café da manhã com jornalistas em janeiro do ano passado Que o casal Bolsonaro tinha levado os móveis Acontece que quando você entra no Palácio está tudo desarrumado Ou seja, a sala que tinha sofá já não tem mais O quarto que tinha cama já não tinha mais cama Ou seja, já estava totalmente Eu não sei como é que fizeram Eu não sei por que fizeram Não sei se eram coisas particulares do casal Mas levaram tudo Então a gente está fazendo uma reparação Porque aquilo é um patrimônio público Tem que ser cuidado Agora o Palácio está uma coisa assim Pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada Porque está tudo desmontado Não tem cama, não tem sofá Ou seja, não sei Possivelmente se fosse dele ele tinha razão de levar mesmo Mas ali é uma coisa pública Eu não sei por que tem que levar a cama embora Troca o colchão e troca a roupa de cama E dorme à vontade Nós vamos levar um tempo Nós vamos levar um tempo Eu estou preocupado Porque se você for fazer licitação para comprar um colchão Ou para fazer uma cama Nós vamos devorar 90 dias E eu sinceramente estou cansado de ficar no hotel Porque não é o local adequado para você governar o país E parece até uma coisa irônica Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil Eu sou obrigado a voltar a dizer isso Um presidente da República não teve onde morar Consta, essa historinha dos móveis desaparecidos Custou a todos nós, pagadores de impostos Uma grana, né? Porque o Lula e a Janja gastaram mais de 200 mil reais Na compra sem licitação Porque o Lula tinha pressa De móveis, de tapetes Roupa de cama, mesa, banho Fora a reforma de 20 milhões Essa com licitação Que estão programando aí para Alvorada Para Asso do Planalto Jaburu e Granja do Torto Então é impressionante a capacidade de mentir Assim com a cara mais lavada do mundo Consta E bancar a vítima, né, Lacombe? Deixou até enxugar uma lágrima que escorreu aqui Quando ele fazia esse discurso pobrezinho Não tem nem onde morar Um presidente, onde vai ficar, né? Tem um sítio que não é dele, mas é Tem um triplex que não é dele, mas é Porque é ladrão É ladrão A Polícia Federal que virou gestapo Está convidando deputados, pessoas Convidando, né, intimando Para prestar esclarecimento Se chamar o Lula de ladrão Eu estou disposto a ir Eu quero mostrar Eu quero mostrar a turma do Supremo Tribunal Federal falando Quero mostrar o vice-presidente da República Geraldo Alckmin falando De onde eu tirei que ele é ladrão? De nove juízes e desembargadores Com provas sobradas Então pode me chamar Pode me chamar que eu vou Vai ter que ser por Zoom, né? Mas eu explico Por que eu chamo ladrão de ladrão Então é um cara de pau É cínico, é sonso, né? E no fundo estava querendo um pretexto Além de bancar a vítima e culpar o outro Daquilo que ele faz Roubar as coisas que não lhe pertencem Ele queria um pretexto para liberar a esbanja Para gastar, torrar 200 mil Da classe média brasileira Consumista demais Que fica querendo ter mais de uma televisão em casa Onde já se viu Segundo o próprio Lula, né? Usar o dinheiro da classe média Para comprar sofá de 70 mil Tapete de 50 mil E por aí vai, né? Isso gerou um embate no começo Vamos lembrar O Rui Costa foi contra Dizendo que ia ter um desgaste para o governo E tudo mais A esbanja botou o pé firme E renovou todo O Palácio do Planalto Com o nosso dinheiro E agora encontraram os móveis que estavam lá Michelle e Jair Bolsonaro Não levaram nada Que não deviam, né? Estava tudo lá Não se deram o trabalho De procurar direito Porque no fundo não queriam achar Queriam mesmo gastar dinheiro Porque, vamos lembrar Isso não é novidade, não O Estadão pode estar descobrindo o Lula agora Mas a gente sabe o que ele fez Em todos os verões passados Nos últimos 40 anos Por exemplo Logo no começo do seu primeiro mandato Como presidente, de 2003 Ele comprou tecidos egípcios A cadelinha dele desfilou em carro próprio Isso é um sujeito que quer ser um magnata Ele quer viver como um nababo À custa dos outros Quer bancar uma espécie de Sheikh árabe Com a Petrobras Porque quando o petista diz O petróleo é nosso A gente tem que levar a sério Eles têm certeza que é deles Então, Lacombe É disso que se trata É um governo irresponsável Perdulário Que torra o dinheiro dos outros Como se não houvesse amanhã E tudo isso, óbvio Dá um mau exemplo O Supremo Tribunal Federal Acabou de gastar mais não sei quantos milhões Para comprar não sei quantos carros blindados É a casta no poder Cada vez mais protegida Blindada e distante do povo A democracia relativa do Brasil Que foi salva com a ajuda dos ministros Supremo Que se vangloriam disso Nós derrotamos Bolsonaro É uma democracia Que só não leva em consideração A palavra povo Demo Do grego Então, é disso que se trata E ao povo brasileiro Resta apenas Pagar a conta E não reclamar muito não Se não Tome aí 17 anos de prisão É, e essa democracia sem povo O Oi Luiz falou aí Das manifestações De ontem O pessoal está querendo que a gente fale É, seguinte pessoal Eu deixei para o quadro de humor Entendeu? O nosso quadro de humor A gente vai falar um pouquinho Das manifestações Porque é para rir Com certeza é para rir Ana, então tem tudo isso Que o Consta trouxe Se faz de vítima Mente Mente que nem sente E faz acusações Falsas acusações E isso se configura Um crime, Ana É, o balaio sem fundo do Lula As falas do Lula Elas são um buraco negro Porque ali cabe tudo E não tem fundo Ele pode continuar colocando Que ele bem entender Do jeito que ele bem Perdão, entender Sem respeitar Os fatos Agora Perdão, estou no ar-condicionado Aqui, brabo em São Paulo O fato de não ter havido licitação Isso é gravíssimo Agora, os nossos parlamentares Eles têm que fazer uma pressão Para que o dinheiro gasto Na segunda leva de móveis Esse dinheiro volte para os cofres públicos Esse dinheiro não pode Não, já gastou Já comprou Agora deixa para lá Não, por que deixa para lá? Se encontraram os móveis antigos Voltem os móveis antigos Revendam os móveis praticamente novos E que o dinheiro volte para os cofres públicos Essa é a única pauta sobre isso Que os nossos parlamentares precisam Agora, não houve nenhum pedido de desculpa também Do jornalismo militante Que passeou ali pelo Palácio Rindo e achando um horror Que os móveis tinham sumido A jornalista não pediu desculpa Ninguém fez as perguntas Mas a senhora, dona Janja A senhora procurou em todos os depósitos? Vocês procuraram nos depósitos Que a antiga primeira-dama mencionou Naquele vídeo dela? Não houve Não tem jornalismo mais Absolutamente o jornalismo independente hoje Ele é restrito aos perfis independentes do YouTube Como o do Luiz A Revista Oeste A Gazeta do Povo E aqui o 4x4 O resto é e é resto Ajoelhado ao sistema Nenhuma pergunta pertinente Absolutamente confortáveis E aí quando uma jornalista Levanta o dedo ali numa coletiva Para fazer uma pergunta incômoda Que foi a jornalista que disse Presidente Lula O que o senhor tem a falar Para falar sobre a manifestação Do ex-presidente Jair Bolsonaro Na Paulista Tomou uma vaia de jornalistas Então essa pauta A única pressão para essa pauta agora É para que os parlamentares Peçam que os móveis Sejam revendidos Leiloados O que seja E que o dinheiro Retorne aos cofres públicos É, porque teve isso também A gente não pode esquecer Daquela patética reportagem Da Natuza Nery Um jornalismo que não questiona Que não desconfia Que não pergunta Simplesmente recebe o conteúdo É uma assessoria de imprensa No fim das contas É uma assessoria de imprensa Luiz A gente está diante disso E esse caso Da jornalista Do valor econômico Lu Ota Ela própria Ela fez a pergunta Num evento que realmente Era sobre educação Não me lembro o que era exatamente Mas cheia de dedos Desculpe A ousadia Como assim? Desde quando o jornalista É ousado Por perguntar Então acabou o jornalismo Natuza Nery Comprando a historinha da Janja Para encher o Palácio Planalto De móveis luxuosos E a outra jornalista Cheia de dedos Fazendo o que é papel De um jornalista de verdade Luiz Pois é No caso da Natuza Nery Você disse que Parece assessoria de imprensa Eu digo que É até um elogio Falar que parece assessoria de imprensa Aquela matéria Da Natuza No Palácio da Alvorada Com a Janja Me lembra muito mais O colunismo social eletrônico Me lembra muito mais Um Ataíde Patrese Da vida Para quem não se lembra O Ataíde Patrese Nos anos 80 e 90 Ele tinha um programa Em que ele ia para a casa dos famosos Com um microfone de ouro Elogiando Para falar assim Ah, isso é simplesmente um luxo Esse era o bordão dele Então ele inflava o ego dessas pessoas Mostrava tudo o que elas tinham Quando elas queriam ostentar Ele mostrava a riqueza A beleza da casa Dos carros, etc Do iate E eu acho que o que a Natuza fez Foi uma coisa muito mais parecida com isso Só que há uma diferença Nos anos 80 e 90 As pessoas gostavam de ostentar Hoje em dia é mais bonito Se fazer de vítima E foi o que a Janja fez Ela se fez de vítima Olha, nós acabamos Nós estamos nos mudando para cá Mas o Lula ficou desolado Ele veio ontem à tarde aqui E viu tudo quebrado Em péssimo estado Levaram os móveis, etc Quer dizer Hoje é mais bonito Sinalizar virtude Ou fingir que é uma vítima Foi o que eles fizeram Ao mesmo tempo em que eles Puderam fingir que eram vítimas Eles estavam tentando Atacar a reputação Dos adversários políticos Do Bolsonaro Da Michelle Bolsonaro Com a ajuda feliz da Natuza Que em momento nenhum questionou nada E ao mesmo tempo também Já estavam criando A cortina de fumaça Para poder gastar Mais de 200 mil reais Do dinheiro do contribuinte Em móveis novos A Michelle Ela matou a pau Naquele vídeo da época Ela soltou o vídeo No dia seguinte Nos stories do Instagram dela E ela explicou Ela falou até o número do depósito Ela falou Olha, deve estar no depósito 5 E era exatamente onde encontraram Muitos dos móveis Além disso Ela também falou Olha, isso daí é só Uma cortina de fumaça Para pessoas que se dizem simples Mas não querem viver na simplicidade Eles querem comprar móveis de luxo Ela resolveu a charada No mesmo dia Só que todo mundo Todo mundo se recusou a ouvir Todo mundo que poderia fazer Uma certa diferença Nessa história Se recusou a ouvir Ninguém foi lá Investigar no depósito número 5 Aliás, consta também Que eles já sabiam Já tinham encontrado os móveis Desde setembro do ano passado Só chegou ao nosso conhecimento agora Porque a Folha Veja lá Justo quem A Folha de São Paulo Se aproveitando da lei da transparência Da informação Ela descobriu que esses móveis Já haviam sido descobertos Todos foram encontrados Em setembro de 2023 Só o fato Do pessoal do governo Lula Ter ficado quietinho Mesmo depois de descobrir Não falar nada Já denota As más intenções deles Vamos deixar tudo quieto A gente fez papel A gente vai fazer papel de palhaço Sem admitir que encontrou os móveis E vai ter que pedir desculpa Para o Bolsonaro Vai ficar desmoralizado E é engraçado Como a reação Dessa mesma imprensa Que acobertou isso Quer dizer Que embarcou nessa narrativa do PT E deu uma visibilidade ainda maior Para essa história Essa mesma imprensa Velha imprensa A reação dela Eu acompanhei na Globo News Vi também o Reinaldo Azevedo No UOL É impressionante Tudo o que eles falavam era Agora o bolsonarismo está em festa O bolsonarismo vai sambar em cima disso Gente A preocupação de vocês é essa Em vez de olhar para si mesmo E falar Nossa Nós fomos Muito falhos Em embarcar nessa narrativa Sem questionar Sem investigar Agora a Folha Justo a Folha Um dos lugares que a gente menos esperava Passou a perna em todo esse pessoal E mostrou a real Além da narrativa Agora é para se raciocinar um pouco É para se pensar um pouco Se eles mentem a respeito De móveis Da cama Do estado dos móveis Das instalações No palácio O que será que eles não mentem A respeito, por exemplo Da economia Dessa epidemia De dengue Dos valores Dos gastos com as viagens Do meio ambiente Das queimadas na Amazônia Quer dizer É claro que nós Que estamos mais dentro disso Acompanhando no dia a dia A gente sabe Que não deve se confiar em nada Que o Lula ou o PT digam Não se deve Mas Talvez isso Sirva para deixar mais claro Para a população E é engraçado Que foram Duas Só essa semana Duas Duas coisas que o Lula Acusou o Bolsonaro Uma vez Que agora a gente vê Desmentido pelos fatos E os caras Não pedem desculpa Não reconhecem Mas isso também É uma marca do PT O Lula Ele não pediu desculpa Nem pelo mensalão Nem pelo petrolão Nem por todas As coisas Em que ele esteve envolvido Porque que ele iria Pedir desculpa Sobre uma mentirinha Uma pequena mentira Comparada com todas Que ele já contou A respeito dos móveis Jamais eles vão reconhecer Vão pedir desculpa Agora a gente sabe Que o Bolsonaro e a Michelle Estão entrando Com uma ação Processando Eles querem 20 mil reais De pagamento E pedidos de desculpas Mas eu duvido Que eles ganhem Por causa do aparelhamento E se ganharem Mesmo que ganhem 20 mil reais A Janja gasta Numa meia hoje Num esmalte Para os pés Hoje Não vai fazer diferença Para eles É pessoal O que Não esperar Desse pessoal aí Né O que não esperar Porque eu espero Muita coisa Olha esse negócio Desse assassinato Dessa mulher Marielle Olha onde foi parar Será que se cavucar Mais um pouquinho Não chegue Mais pessoas Qual era Interesse Por que Fizeram isso É algo De se pensar Muito Né Rapaz Esse vídeo Do mentiroso Falando Olha só Gente Nossa A intimidade Do casal Mas a gente Está vivendo No hotel Eu não aguento Mais viver No hotel Os Nossa Os Isto Para não falar Outra coisa Bobó Cheira Cheira Como que os Bobó Cheira Cheira Consegue Acreditar Nesse Cara Como que Consegue Acreditar Na narrativa Do cara O cara Mente Com a cara Lampida Gente Ele mente Com a cara Lampida Cara De pau Velho Como que pode Agora Que que vai sair Que qual é a propaganda Que eles vão gastar Milhares A gente não sabia Que estava lá Se alguém tivesse Falado pra gente A gente não teria Comprado Foi avisado Eles foram avisados A gente não iria Comprar Não sei o que Não sei o que Ah Papinho furado Rapaz Enganou O povo Mais uma vez Né Eu não vou Enganar O povo Mais uma vez Diz que já Enganou O povo E que não iria Enganar Mais uma vez E tá aí Enganando O povo Mais uma vez Enganando Quem quer ser Enganado Né Porque a gente Não engana A gente já Sabia Tudo isso Que está acontecendo A gente Já sabia Que iria Acontecer Não Não adianta Falar que foi Enganado Que pensou Que não Falta de caráter Falta de caráter De quem fez O L Não tenha Dó Nesse sentido Tá Nesse sentido Não tenha Dó De quem fez O L Nesse sentido Falando pra ninguém Aqui É Sei lá Virar cruel Mas nesse sentido Aí Não dá pra ter Dó De quem fez O L Sabia Que seria Enganados E foram Enganados Mais uma vez Vamos ler Algumas notícias Aqui pra ver Se a gente Acha Alguma coisa Deputada Júlia Zanatta Anuncia Venda De boneca Que Espanta Comunista E o vírus Da revolução Da sua casa Ai Ai Certa Tá usando Um tipo De ideia De talento Que tem Pra fazer Um Um qualquer Canhoto Vê isso aqui Tá vendendo Tá vendendo Gente Não tá roubando Não Escondendo móveis Pra falar Que não tem Não Tá mentindo Tá Tá vendendo Tá usando Rede social Pra vender Tá sendo muito Inteligente Até General Braga Neto Revela Por que nomeou Ex-chefe Da polícia civil Preso Pela morte De Marielle Marielle Para O carro Rapaz Se cavou Saiba Qual local Rony Lé Se usou Para se preparar Para o assassinato De Marielle Ixi Eu tenho que Tá dando O que falar A história Da PF Revela Que outros Políticos Eram monitorados Por assassinato De Marielle Mais uma coisa Eu tenho certeza Tá pessoal Se tiver alguém Alguém que não possa Aparecer aqui Não vai aparecer Tá Pode ter certeza Se for do interesse Do sistema Esse alguém Não vai aparecer Aqui Infelizmente Não dá pra gente Acreditar Nesse sistema Fico por aqui Não saia Sem deixar O seu like Seu comentário A sua opinião Sobre o vídeo Se ainda não é inscrito Dá essa força Aí pra gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal